O duelo entre dois poderosos pesos médios parece que finalmente vai sair do papel depois de ter sido cancelado três vezes, porque faltam aí cerca de 72 horas e nem Yo-Yo Romero e nem Paulo Borrachinha se queixaram de nada. Então parece que a dupla vai se encontrar no octógono do UFC 241 que rola nesse sábado na Califórnia. Esse duelo foi anunciado pela primeira vez há cerca de um ano e era pra ter rolado em novembro de 2018. Eu fiz um vídeo na época e minha posição foi que eu achei meio precoce, meio cedo demais pro Borrachinha, que ainda tá começando a caminhada no MMA e tem muitos pontos de interrogação sobre a sua performance, né? A gente não viu ele em situações mais limites, mais extremas contra um cara que a gente tinha certeza que pode entregar o mais alto nível de atuação, o número um do ranking. Acontece que agora o cubano já tá com quase 42 anos e meio e uma inatividade longa também. O relógio não joga a seu favor e o cenário pode ser um pouquinho diferente. Enquanto o brasileiro teve quase todo esse tempo pra focar no mesmo adversário, aprender, evoluir, se adaptar para o estilo do cubano, Romero, por sua vez, teve duas lesões e ainda participou de um reality show. Mas o ponto nefráutico não é nem esse. Romero já tá numa fronteira, numa idade, e aquela frase do Dana White começa a pesar, né? Você nunca pareceu estar velho até o dia que você parece. Então, a desaceleração do Romero será bem clara de uma luta de um campo para outro. A gente vai ver alguma alteração nele nesse sábado? De repente não. De repente pode ser daqui a duas, três, quatro, cinco lutas. Ele pode ser que nem o Randy Kulturi durar até os 46 anos. Mas pode sim ser que a ferrugem bata agora, contra o adversário 14 anos mais jovem, cujo ponto forte é exatamente a imposição física. Verdade seja dita, até hoje nada dentro do octógono sugere qualquer tipo de desaceleração do Romero, perda de resistência física, capacidade de absorver golpes. Pelo contrário, a sua última atuação contra o Robert Wittaker foi no mais alto nível físico e técnico. Ele deu dois knockdowns no atual campeão e um dos jurados marcou a luta a seu favor. Foi uma decisão dividida. Mas repito, isso tem quase um ano e dois meses e o relógio não está jogando a favor do Romero, e sim a favor do Borrachinha. Se alguém chegar no futuro agora, sem contar o resultado da luta, e disser, Renato, o Romero é o mesmo de sempre. Não vai haver qualquer mudança física. O meu palpite provavelmente será pra ele. Porque eu acho que o cubano pode explorar todos os pontos de interrogação que a gente tem sobre o Borrachinha. O primeiro deles, a defesa de quedas. O Borrachinha foi quedado pelo Raya Hall e pelo Oluweli Bangbuse, dois strikers. O Romero é um vice-campeão olímpico, campeão mundial de wrestling estilo livre. A diferença de camadas e níveis é muito grande. O segundo deles é o cardio, a resistência física. O Borrachinha nunca passou do segundo round, mas também nunca pegou ninguém do nível do Romero, que pode resistir aos golpes, evadir, se movimenta melhor. Então o Romero é o cara capaz de levar o Borrachinha pra águas mais profundas. E número três, a cabeça. A diferença de experiência, lastro de competição entre eles é muito grande. O Romero já enfrentou todo mundo nesse esporte. Ronaldo Jacaré, Robert Whittaker duas vezes, Lioto Machida, Luke Rockhold, Chris Weidman, já teve um dos maiores cards, dos maiores eventos. Enquanto o Borrachinha, o nome mais relevante que ele pegou nessa categoria foi o Raya Hall. Então quando eles estiverem dentro do octógono, o Borrachinha olha pro outro lado, tem o Yo-Yo Romero, Yo-Yo Romero olha do outro lado e tem o Borrachinha, são níveis de ansiedade, expectativa diferentes. Quando o Borrachinha nasceu, o Romero já era um competidor visceral, forjado no fogo do inferno, um dos maiores projetos de seleção natural e sobrevivência do mais forte que o mundo já viu, que é o ciclo olímpico cubano. O Romero contou essa história no podcast do Joe Rogan, como é que é o funcionamento, né? Que o número 10 come X, o número 5 come X mais Y. Então se você quer estar bem alimentado para os treinos, é melhor você vencer. Que tinha problemas de onde você dormia, que você dormia num abrigo, se você ganhasse, se você perdesse, você dormia num lugar pior. E todo mundo muito perto tinha até medo de você fechar o olho e tomar uma facada de um concorrente. Então o cara que é o produto de um total estado de guerra mental, tá disposto a fazer qualquer coisa pra vencer. E é por isso que a gente vê o Romero puxando pela luva, agarrando na grade, ficando mais tempo no banquinho e fazendo o diabo. Mas além do restring e da malandragem, o Romero é irmão de um campeão de boxe, ou seja, tem as mãos muito boas e afiadas, é muito explosivo e principalmente criativo. Como é que você treina pra marcar o timing das joelhadas voadoras dele, dos superman punches e de coisas que você não tá esperando? Mas repito que isso tudo precisa estar lastreado por condição física impecável, porque se o Romero tiver 5, 10, 15% menos do que ele sempre foi, ele estará pegando um adversário maior, mais alto, com envergadura superior, mais pesado do que ele no dia, que bate que nem um caminhão, tem punch pra derrubar com golpes singulares, que pode ter evoluído nesse ano e tem poder pra pegar qualquer um dessa categoria no contrapé. Borrachinha vem treinando o wrestling também, com Eric Albarracinho, Capitão América, que é treinador de wrestling do Henry Serru, do campeão olímpico, e do Patrício Pitbull, tá com 4 cinturões no momento e que é um fã, confesso, do Yo-Yo Romero, então conhece o cubano como ninguém. Eu sinceramente acho que o palpite hoje é bem mais complexo do que era no ano passado, e a minha dúvida é entre arsenal técnico mais vasto, experiência e lastro de competição de um lado, e juventude, tamanho, força e pegada do outro. Essa é uma luta de 3 rounds que, na verdade, favorece a todo mundo, né? O Borrachinha, que nunca passou do segundo round, e teria que fazer uma preparação física diferente, caso fosse 5, pro Romero, que em 5 rounds também tem que reservar, conservar energia e acertar os momentos certos pra explodir, já que tem massa muscular também muito densa, e pros fãs, porque como é tiro curto, os dois provavelmente já vão entrar pra matar. Eu confesso que eu fiquei o dia inteiro matutando sobre pra qual lado iria meu palpite, o lance da probabilidade pegou, porque eu não sei se o Romero desacelerou desde a última luta, e base a meu palpite nessa suposição, acho que seria meio loucura. E o Romero, que levou o Robert Whittaker até a quase morte, até as últimas consequências, na minha opinião, é favorito sobre o Borrachinha. De forma alguma, o brasileiro é carta fora do baralho, acho que ele pode muito bem defender as quedas, botar a mão dura e arrear o cubano, e por sua vez também pode usar o wrestling, grudar ele contra a grade, fazer os braços do Borrachinha cansarem, e depois capitalizar a partir do segundo, do terceiro round. Palpite complicado, confesso que não é dos mais firmes que eu já dei aqui no canal, mas ainda assim, foi de uma forma mais conservadora com o Yoel Romero, o soldado de Deus. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, a minha opinião, a minha leitura, o que vocês acham sobre esse casamento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo quem vai vencer, e não percam a minha resenha sobre Anthony Pettis vs Nate Diaz, vai aparecer aqui do lado, sendo que amanhã tem Daniel Cormier vs Steve Miotic. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.